Oi! Portal Forrozão do Mabeira! Essa é a banda galera das caminhonetes, dos paredão de som Vamos curtir galera, aqui César Gosto, os teclados fazendo ao vivo Carro de apaixonado tem que ter o som pra chegar no costadão e abrir o som Tomar uma geladinha escutando o som, carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som pra chegar no costadão e abrir o som Tomar uma geladinha escutando o som, carro de apaixonado não pode ficar sem som Tomar uma cerveja e abrir o som, toda a galera parou A turma do costadão se ligou no som, carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando que é vender o som e a galera foi chegando Toda a galera estava ligada no som Passou um doidinho gritando que é vender o som e a colhe só foi chegando Mandou-te ligar o som, toda a galera estava ligada no som Esse é o gosto dos teclados, o som aqui é bom Carro de apaixonado tem que ter o som pra chegar no costadão e abrir o som Tomar uma geladinha escutando o som, carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abrir o som, toda a galera parou pra ouvir meu som A turma do costadão se ligou no som, carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abrir o som, toda a galera parou pra ouvir meu som A turma do costadão se ligou no som, carro de apaixonado não pode Passou um cara gritando que é vender o som e a polheza foi chegando, mandou-te ligar o som Toda a galera estava ligada no som, turma do costadão não pode ficar sem som Passou um cara gritando que é vender o som e a polheza foi chegando, mandou-te ligar o som Toda a galera estava ligada no som, carro de apaixonado não pode ficar sem som Um alô especial, toda a galera de Campo Alegre e de Lourdes, alô aqui da Praça Augusto Teclado Olha que estou apaixonado, pensando em voo Você me deixou sozinho a sofrer, agora te achei, não vou te largar Você na minha vida em primeiro lugar, olha que estou apaixonado, pensando em você Você me deixou sozinho a sofrer, agora te achei, não vou te largar Você na minha vida em primeiro lugar, olha que eu quero você Todinha pra mim, eu quero você Todinha pra mim, eu quero você Todinha pra mim, quero fazer o TTT Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Eu tô fazendo o tchê-tchê-tchê Oi, tchê-tchê-tchê-tchê Balança É ao vivo Diretamente somado pra todo o Brasil Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Eu quero rosinha, rosinha pra mim, eu quero fazer o tchu, 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 tchu Portal Forrozão do Madeira Agora tá do jeitinho que ela quer Toma a mão dessa mulher Eu tô na regra da paixão Tô comendo o pão que ela amassa De caça, louvirei a caça Gabo do seu coração Eu que jogava o laço e não corria Que provocava e não E mulher nunca me fez chorar De touro, bravo, virei Um bezerro, maço, já fui de ave E hoje estou santo, só faço Que essa mulher manda Ah, tá rindo de que coração de pedra Também se quebra, basta assustar Ah, não tomei aí E eu sou dela, eu sei, minha pai Quando você pode rir Agora tá do jeitinho que ela quer Toma a mão dessa mulher Toma a regra da paixão Tô comendo o pão que ela amassa De caça, louvirei a caça Escavo do seu coração Eu que jogava o laço e não corria Que provocava e não E mulher nunca me fez chorar De touro, bravo, virei Um bezerro, maço, já fui de ave E hoje estou santo, só faço Que essa mulher manda Ah, tá rindo de que coração de pedra Também se quebra, basta sofrer Ah, não tomei aí E eu sou dela, eu sei, minha pai Quando você pode rir Eu que jogava o laço e não tremia Que provocava e não corria E mulher nunca me fez chorar De touro, bravo, virei Um bezerro, maço, já fui de ave E hoje estou santo, só faço Que essa mulher manda Ah, tá rindo de que coração de pedra Também se quebra, basta sofrer Ah, não tomei aí E eu sou dela, eu sei, minha pai Se apaixonei, você pode rir Valeu! Portal Corrosão do Madeira Ao vivo pra toda a galera Se apaixonar Mamãe, eu estou gostando da empregada E cada dia que passa Eu gosto mais Não é pra sua casa limpa e roupa lavada Nem tão pouco pela comida que ela faz A sua simplicidade me conquistou Eu sinto que ela sente o mesmo por mim Não importa o que ela é, nem o que for Não quero que o nosso amor venha a ter o fim Pode me bater, pode me xingar Pode me pintar, pode me humilhar, pode me chamar De doutorzinho, meia tigela Pode fazer tudo que eu não me zango com a senhora Mas se mandar a empregada embora Eu vou com ela Ela tem o predicado de uma doutora A pinta de uma atriz de telenovela Tem um jeitinho bem calmo de professora A pinta de uma menina passarela O diploma que eu tenho só tem valor Se ela for minha esposa e a sua nora Eu tenho na empregada um grande amor Sem ela eu vou jogar meu diploma fora Pode me bater, pode me xingar, pode me pintar Pode me humilhar, pode me chamar De doutorzinho, meia tigela Pode fazer tudo que eu não me zango com a senhora Mas se mandar a empregada embora Eu vou com ela Ô mamãe, eu estou gostando da empregada Sabe por quê, mamãe? Ela vai ficar comigo na madrugada Presta atenção no serviço, rapaz Portal Forrozão do Batriga Essa daqui com carinhosa mencha a toda a galera do Maranhão Aquilo abraço, alô Elia, meu amigo Elia do Maranhão Meu amigo Cleito Camargo, bora meu filho Arrocha um bonitinho, menino Esse amor que você me senti por mim Não é amor Não é amor Eu nunca vi Um amor que fere e machuca Amor de louco Coisa maluca Mas que amor é esse que eu nunca vi? Que amor é esse que me faz sofrer? Que amor é esse que muitas vezes me mandeu ir embora? Que amor é esse que não serve pra mim? Que amor é esse que me faz chorar? Que amor é esse que não serve pra mim? Tô caindo fora Mas que amor é esse que eu nunca vi? Mas que amor é esse que me faz chorar? Que amor é esse que me faz chorar? Que amor é esse que muitas vezes me mandeu ir embora? Mas que amor é esse que não quer me amar? Que amor é esse que me faz chorar? Um amor assim não serve pra mim? Tô caindo fora E esse amor que você lhe senti por mim Não é amor, eu nunca vi Um amor que fere e machuca Amor de louco, coisa maluca Mas que amor é esse que eu nunca vi? Que amor é esse que me faz sofrer? Que amor é esse que muitas vezes manda eu ir embora? Mas que amor é esse que não quer me amar? Que amor é esse que me faz chorar? Um amor assim não serve pra mim, tô caindo fora Mas que amor é esse que me faz sofrer? Que amor é esse que muitas vezes manda eu ir embora? Mas que amor é esse que não quer me amar? Mas que amor é esse que me faz chorar? Um amor assim não serve pra mim, tô caindo fora Portal Forrozão do Madeira É show, é show, é o vivo É como diz o meu velho pai, meu amigo Casamente o homem e a mulher, meu filho, é igual feijão de arroz É sempre de cara feia a gente continua comendo, viu? Oi, oi, oi Alô, galera do Brejo da Serra Vamos curtir os alguns dos teclas Quando se está namorando A gente vai se gostando A gente vai se gostando E cada vez é melhor Aí vem o casamento Sem pensar nos momentos É gostoso demais Mais um ano depois Vira feijão com arroz As brigas são patais Mais um ano depois Vira feijão com arroz As brigas são patais Briga vai, briga vem Briga vem, briga vai Quando a gente se ama A gente se liga mais Briga vai, briga vem A gente ama depois É no pique, na rata Mas a gente não passa Sem feijão com arroz É verdade, viu? Casamento é assim É igual feijão com arroz É sempre de cara feia Mas continua comendo Quando se está namorando A gente vai se gostando Tudo de um modo só A gente vai namorando A gente vai se gostando E cada vez é melhor Aí vem o casamento Sem pensar nos momentos É gostoso demais É mesmo Mais um ano depois Vira feijão com arroz A brigas são patais Aí bagunçou tudo Mas um ano depois Vira feijão com arroz A brigas são patais Briga vai, briga vem Briga vem, briga vai Quando a gente se ama A gente se liga mais Briga vai, briga vem A gente ama depois É no pique, na rata Mas a gente não passa Sem peijão com arroz A brigas vai, briga vem Briga vem, briga vai Quando a gente se ama A gente se liga mais Briga vai, briga vem A gente ama depois É no pique, na rata Mas a gente não passa Sem mulheres e feijões É no pique, na rata Rola-se embora, minha gatinha Oi Pra todas as mulheres Apaixonadas Oi Uou, ré Menino, eu faço tudo Pra te dar um beijo A tar o meu desejo Te conquistar Lá na rua Onde eu moro Todo mundo tá sabendo Que eu tô te querendo Todo mundo tá te amar Menino, eu faço tudo Pra te dar um beijo A tar o meu desejo Te conquistar Lá na rua Onde eu moro Todo mundo tá sabendo Que eu tô te querendo Todo mundo tá te amar Quando a gente conversa No NSN Você diz até Que nunca vai me deixar Mas quando me ver na rua O papo é diferente Você vem comigo Quer conversar Quando a gente conversa No NSN Você diz até Que nunca vai me deixar Mas quando me ver na rua O papo é diferente Você vem comigo Quer conversar Mas ela não liga pra mim Me deixar nas ruas Sem nada me falar Eu não vou entrar no seu jogo Posso até ser pouco Doido pra te amar Ô mulher Tu pode até me achar Boa Mas eu tô doido Pra te amar Menino eu faço tudo Pra te dar um bem Pra dar o meu desejo Te conquistar Lá na rua Onde eu moro Todo mundo tá sabendo Que eu tô te querendo Tô doido pra te amar Quando a gente conversa No NSN Você diz até Que nunca vai me deixar Mas quando me ver na rua O papo é diferente Você vem comigo Quer conversar Mas ela não liga pra mim Me deixando assim Sem nada me falar Eu não vou entrar no seu jogo Posso até ser pouco Doido pra te amar Mas ela não liga pra mim Me deixando assim Sem nada me falar Eu não vou entrar no seu jogo Tu pensa que eu sou bobo Mas eu sou doido É pra te amar Pouso do teclado Ao vivo pra você Portal Rodão do Mato Brasil Nosso amigo Papão Fimagem aqui Gravação de CDs e DVDs Ao vivo pra toda a galera Simbora menino Um, dois e... Toma! Oh, goza Sonha hermosa Eu vou cantar E o jeito de dançar Transpira Emoção Quando ela se joga No salão Eu vou sair pra dançar Eu sei que ela é estrela Eu tô de ouro Essa minha Vendo ela dançar E o dia ela vem A rua que ela usa A hora que ela chega Entra no meu ar Eu sou doido Ela e a galera também Ela canta todos Mas não quer ninguém Eu desejo ela e a galera também Ela encanta todos Mas não quer ninguém Vou gozar Charmosa Eu vou cantar E o jeito de dançar Transpira Emoção Quando ela se joga Quando ela se joga No salão Eu vou sair pra dançar Eu sei que ela está lá Mas não quer ninguém Essa mina Vendo ela dançar E o que ela deve É a roupa curta usar A hora que ela chega A machada dá que olhar Eu desejo ela e a galera também Ela encanta todos Mas não quer ninguém Eu desejo ela e a galera também Ela encanta todos Mas não quer ninguém Que mal dá Ah Portal Porrozão do Madrid